No dia 3 de setembro de 1961, nascia no Hospital Beneficência Portuguesa um menino de família humilde, cujo pai era comerciante e a mãe dona de casa. Sua infância foi brincando nas ladeiras do Jardim Bela Vista e ajudando seu pai na mercearia. Para ele e seus pais, o estudo sempre foi uma prioridade e uma forma de realizar seu sonho, cuidar das pessoas e transformar a vida. Foi assim que ingressou no curso de medicina, especializando-se em oftalmologia e fundando anos depois o Hospital de Olhos de Bauru. Para completar essa linda história de vida, conheceu seu amor, lia e constituiu uma linda família. Essa é a história de Raul Gonçalves Paula, ou mais conhecido por todos e carinhosamente como Dr. Raul. Essa é a minha história de vida, de muita luta e superação, assim como de milhares de bauruenses que também lutam diariamente. Essa é a história da Dona Maria, que precisa de muita atenção à saúde. É a história de mais de 100 mil pessoas que convivem quase que diariamente com a falta de água. Então a moda agora é pagar ar. Pagar ar. Pagar ar. Você pagava 38 e foi para 150. Está aqui, né? Vamos pagar ar, gente. Estamos pagando ar agora. E sem água. Seis para o mês sete. Se quiser abalá de oxigênio, você deve ver mais briga no ar do dar e você se salva. É. Então você está sendo obrigada a pôr uma caixa aqui no chão. É. Ali. Bacia, panela. Ah, você está enchendo balde, bacia e panela. Bauru precisa de mais seriedade, gente. Dessa forma, não pode continuar. São histórias reais de uma cidade que precisa urgente de mudança. Prazer. Sou Dr. Raul, candidato a prefeito de Bauru. Bote 20. Escolhi Bauru para viver. Bauru, o coração do estado de São Paulo. Uma cidade forte, pujante, onde eu e você construímos os nossos sonhos e o nosso futuro. Mas a situação é preocupante. Bauru foi abandonada, deixada de lado, governada pelas redes sociais e sem a sua participação. Do jeito que está, não dá pra ficar. Eu sou o Ricardo Crepaldi. Sou professor, consultor ambiental e tenho mais de 30 anos de experiência em gestão, sustentabilidade e causas sociais. Em 2017, eu recebi o prêmio de voluntário do ano por meus trabalhos nas Américas, África, Europa e Ásia. Mas, meu compromisso sempre foi e sempre será com você, com Bauru. Nos últimos quatro anos, Bauru tem enfrentado uma onda de mentiras, retrocessos e irresponsabilidades. Chegou a hora de pensar no nosso futuro com seriedade e união. Juntos, podemos mudar nossa realidade. Sou Gislaine da Silva, nasci e cresci aqui em Bauru. Sou mãe, sou esposa, estudante de serviço social e candidata a vice-prefeita. Ao lado do Crepaldi, lutarei pelo respeito, pelo progresso de todos os nossos trabalhadores e trabalhadoras que lutam arduamente para cuidar das nossas famílias. Juntos, vamos dar uma nova chance para Bauru. Transparência. E transformação. Bora, 43. Prefeito Ricardo Crepaldi, 43, 43 e confirma. Eu sou o professor Scheides e essa é a minha história. Eu nasci na beira da linha, nasci de parteira e me deu como morto e meu pai me ressuscitou. Aos quatro anos, minha mãe viu que eu desenhava uns peixinhos e me fez estudar. Aos doze, o prefeito da cidade me deu uma bolsa que me fez sair de lá e fazer o segundo grau em juiz de fora. Lá virei um operário do estudo, como ela queria. Passei na USP, fiz mestrado, fiz doutorado, depois vim para Bauru trabalhar na Unesp. Aqui virei secretário, fiz muitas obras para o Bauru. Doze Scheides. Eu sou a Chiara, nasci em Bauru. Eu sou o Coronel Meira e escolhi Bauru. Casada com o Bassetto há 20 anos, sou mãe da Alice e da Francesca. Desde muito jovem, assumi grandes responsabilidades como gestora na área da educação. Eu cheguei aqui há 40 anos para servir a Polícia Militar. Aqui, junto com minha esposa Margarete, criamos nossos dois filhos. Sou parte de uma família com 90 anos de tradição na educação. Com dedicação de três gerações à vida pública e ao cuidado com as pessoas. Conheci a Chiara quando eleito vereador, depois de atuar por 35 anos na segurança pública. Ao longo desses oito anos, aprendi muito com a Chiara, no trabalho em defesa dos bauruenses. E juntos, nesse novo desafio, eu me sinto preparada para ser a prefeita de Bauru. A cidade que eu tanto amo, de gente trabalhadora, honesta e que precisa de um futuro melhor a partir de agora. Eu te convido a me acompanhar nessa caminhada até o dia 6 de outubro. Conhecer as nossas propostas de como vamos resolver os principais problemas de Bauru. Água para todos, saúde com dignidade, educação de qualidade, desenvolvimento social com emprego e renda para você e para a sua família. Começa agora o programa de quem já melhorou Bauru e vai continuar melhorando ainda mais. Em cada lugar vejo um olhar de fé O trabalho de uma mulher que tantos desafios enfrentou Olhar nos olhos, apertar a mão Governar para o povo com o coração Coração valente Que bate no peito da gente Bauru Minha terra querida Vejo que está mais bonita Suelen mostrou o que faz Suelen trabalhou Hoje vemos a mudança Bauru vai seguir em frente É pra frente que se anda Sou Bauru Sou sim Sou cinquenta e cinco Sou Suelen nessa eleição Minha fé comando o coração Sou Bauru Sou sim Sou cinquenta e cinco Sou Suelen nessa eleição Minha fé comando o coração É Suelen de novo Tá do lado do povo É Suelen de novo É Suelen de novo Tá do lado do povo É Suelen de novo Prefeita Suelen e doutor Orlando Vice Cinquenta e cinco É Suelen Eu sou Suelen Bate no peito Bate forte o coração Cinquenta e cinco Eu sou Sueli, 55, vou votar na seleção Em cada lugar, vejo um olhar de fé O trabalho de uma mulher que tantos desafios enfrentou Olhar nos olhos, apertar a mão Governar pro povo com o coração Coração valente, que bate no peito da gente Bauru, minha terra querida Vejo que está mais bonita Suelen mostrou o que faz Suelen trabalhou, hoje vemos a mudança Bauru vai seguir em frente É pra frente que se anda Sou Bauru, sou sim, sou 55 Sou Suelen nessa eleição Minha fé comando o coração Sou Bauru, sou sim, sou 55 Sou Suelen nessa eleição Minha fé comando o coração Sou Bauru, sou sim, sou 55 Sou Suelen nessa eleição Minha fé comando o coração Sou Bauru, sou sim, sou 55 Sou Suelen nessa eleição Minha fé comando o coração Acaba aqui o programa Suelen 55 Prefeita Olá, sou o professor Marco Chagas Candidato a prefeito de Bauru Como trabalhador e morador da periferia Vejo total abandono na saúde, educação, moradia e outras áreas Que afetam principalmente os que mais necessitam Não podemos continuar assim Conto com você, pra que juntos e com muita coragem Possamos transformar Bauru Vote 50 e nos acompanhe nas mídias sociais Sous-titrage ST' 501 Obrigado.